Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, vamos saber se tá frio mesmo nas ruas da cidade, porque hoje eu já vi que tem gente de agasalho aí pelas ruas, inclusive o nosso repórter Rodrigo Lucas. Rodrigo, tá frio assim? Bom dia pra você! Bom dia novamente, Ana. Você e a todos que acompanham. É, Ana, hoje tá vendo aí que eu tô diferente, né? Peguei a blusa, tive que tirar a blusa do guarda-roupa, porque realmente as temperaturas caíram aqui em Três Lagoas. Aí eu tava ouvindo o diálogo de vocês dois aí no estúdio, lá vocês estão no estúdio, vocês programam aí o ar-condicionado, 23, 24, aí é bom. Mas aqui a sensação térmica é de 15 graus. Tá um ventinho frio, um ventinho gelado aqui. Vou pedir pra que o Eds já filme pra gente ali. Eds, por favor, por gentileza. Ó, tempo agora sim, viu, Tató? Carrancudo aqui em Três Lagoas. Ontem nós tivemos uma chuvinha, tá? E ela não veio sozinha, não. Ela trouxe as baixas temperaturas com ela também, né? Hoje a mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. Previsão, segundo o clima-tempo, é de sol com nuvens durante o dia e um período de céu nublado, como está nesta manhã aqui em Três Lagoas. Ontem choveu, Ana, pra você ter noção, 2 milímetros aí. Ainda em razão dessa frente fria que chegou aqui no Mato Grosso do Sul, aliado a essa frente fria, as condições do tempo do estado também estão sofrendo a ação do chamado jato de baixos níveis, viu? De acordo com a previsão, podem ocorrer chuvas de intensidade moderada e localmente forte e também tempestades acompanhadas de raios, viu? Então, é bom o Três Lagoense ficar preparado. Como eu disse, nesse momento, a previsão é de mínima de 15 e a máxima de 25 graus aqui pra Três Lagoas. Mas, eu, como bom paranaense, né? E o Totó no estúdio também já está acostumado com isso, né? Essa temperatura de 15, 16 aí é boa, é boa, viu, Ana? Não tenho o que reclamar, não. Inclusive, dá aqui, Rosildo, pra mim. Inclusive, eu vim pro Link hoje, ó, não sei vocês aí no estúdio. Lembra que a gente falava sobre o café quente, a gente falava sobre o chocolate? Eu tô com o meu cafezinho aqui, tô fazendo o link, mas, né? Deixa eu pegar aqui direito a caneca. Obrigado, Rosildo. Ó, aproveitar, né? Volto com você no estúdio, Ana.